Olha o que tinha pronto, mano. Manda ver. Saudade da minha terra. Eu gostaria de te mandar lá, porque eu vou sacando café, semelhina, Nelson, e Lúcia. O abraço do Castro Velho, Ponta Grossa, Filha e do Sul, Curitiba, em Campo Largo. Saudade. Eu quero que risque meu nome da sua agenda, esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio, pra curar o seu pédio, quando os seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis, cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar. você vai te mostrar várias vezes, que o meu telefone mudo não pode chamar. saudade da sua força, aquela ingrata, aquela cansa lenta, que a gente tem sorteira, que a gente tem que tirar a carta, com um grau de canha. cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis, cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar. você vai te mostrar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Saudade! Obrigado! Perdão, parceiro!